Novo seguro obrigatório de veículos? Bom, a volta do imposto já foi confirmada pelo governo federal e impactará um seleto grupo de motoristas. Eu sou Gabriela Pinheiro, repórter da redação do Portal 6 em Goiânia, e conto neste vídeo mais detalhes sobre esse tributo. Anteriormente chamado de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, o presidente Lula sancionou uma lei autorizando o retorno da cobrança do seguro obrigatório para veículos. Agora o imposto foi rebatizado de seguro obrigatório para proteção de vítimas de acidente de trânsito. O texto foi publicado no Diário Oficial da União e se baseou a partir de um programa do Poder Executivo aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. A proposta consiste em um seguro nacional obrigatório pago por todos os donos de veículos de forma anual como um imposto. Toda quantia arrecadada é destinada às vítimas de acidente de trânsito, dependente do tipo de veículo e de quem foi a culpa. O pagamento acontecerá uma vez ao ano e as quantias obtidas ficarão sob responsabilidade da Caixa Econômica Federal. A cobrança deve voltar a acontecer em 2025. Segundo o relator do projeto no Senado, Jacques Wagner, um estudo do Ministério da Fazenda apontou que a estimativa é que a tarifa varia entre R$ 50 e R$ 60. No entanto, o valor ainda será definido pelo Conselho Nacional de Seguros Privados. Conforme previsto no texto, a quantia será obrigatória para todos os veículos automotores de via terrestres, como carros, motos e caminhões. Os condutores que não efetuarem o pagamento não poderão realizar o licenciamento e tampouco circular em via pública com o veículo. Vale destacar que o seguro paga indenizações a vítimas de acidente ou herdeiros em casos de morte ou invalidez permanente, total ou parcial. Além disso, é possível obter reembolsos em despesas voltadas à assistência médica, como fisioterapia, medicamentos e equipamentos ortopédicos, serviços funerários, reabilitação profissional, entre outros. Se você gostou desse vídeo, então nos siga no YouTube e nas redes sociais para acompanhar esse e outros conteúdos publicados por aqui. Também não esqueça de deixar seu like no vídeo, hein? Até mais! Tchau!